Oi meus amores, mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou trazer escondidinho de frango, meus amores, é super fácil e fica uma delícia, então vem comigo que vocês já... Então meus amores, vamos fazer escondidinho de frango, aqui eu fiz o frango, não tem segredo, você faz do seu jeito aí, tá bom gente? Você desfia o frango, tempera, tem gente que coloca molho de tomate, eu já não gosto, então eu depois que dá aquela douradinha, eu põe um pouquinho d'água e deixo dar aquela engrossada, tá vendo? Pra ficar bem molhadinho. E aqui meus amores, é o purê, o purê não tem segredo, entendeu? É só cozinhar as batatas, amassar ela, colocar uma colher cheia ou duas de manteiga e colocar o leite, ver o ponto, e coloca um pouco de sal, aí você vai provando aí do seu gosto aí, é isso. Agora a gente vai fazer a montagem. Então meus amores, vamos fazer a montagem, eu vou pegar, fazer uma camada de purê. Camada de purê, meus amores, agora eu vou fazer a camada de frango. Ó, é super fácil, não tem segredo esse escondidinho de frango. Vocês podem colocar, amores, azeitona, vai do seu jeito aí, não tem segredo. Eu não ensinei a fazer, porque cada pessoa tem o seu jeitinho, o seu tempero, né? Olha, gente, é como se fosse uma torta, né? O frango. Agora eu vou cobrir com a... com o purê. Agora eu vou pôr o purê. Deixa eu pegar uma colher. Aí, meus amores, você vai fazendo assim, ó. Pra ficar a camada certinho. Não tem segredo. É super fácil. E fica um almoço muito bom, gente. Muito gostoso. Quem não gosta de purê, né? Com o franguinho ainda. Aí, gente, você faz a quantidade que você quiser aí. Eu coloquei três batatas grandes pra fazer essa receita aqui, ó. Olha, meus amores, como ficou. Olha que linda. Agora, meus amores, a gente vai pôr o queijo. Ó. Vai colocando o queijo. E a gente vai levar ao fogo. Quando o queijo tiver já derretido, aquela douradinha, já está pronta a receita, amor. Colocar mais um. Viu, gente? Não tem segredo. E é muito bom. Ó. É isso aí. Agora eu vou levar ao forno. Eu já deixei aquecido, tá, meus amores? Você já aquece o forno. Deixa o forno ligado. Olha que lindo, gente. 180 graus, meus amores. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Vou abrir agora. Olha como tá isso, gente. Olha. Pra mim já tá ótimo. Desliguei o fogo agora. Vou tentar tirar aqui com a mão só, gente. Acho que eu não vou conseguir. Peraí que eu vou tirar. Eu mostro pra vocês ali em cima. Olha, meus amores. O que que é isso, gente? Agora eu vou cortar aqui. Pratinho aqui do lado. Vou cortar aqui pra vocês verem. Que delícia. Olha isso. Olha, gente. Que delícia. Agora eu vou experimentar aqui com o arrozinho. Muito bom, gente. Faz essa receita aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, gente. Agora eu vou experimentar aqui pra vocês verem. Então vamos experimentar, meus amores. Que tá muito bom. Eu ainda não experimentei. Olha. Vou pegar um pouquinho aqui. Olha que delícia, gente. Uma arrozinha. Meus amores. Faz que vale muito a pena. Essa receita é maravilhosa. Nossa, não precisa de mais nada. Muito bom. Então, meus amores. Ó. Ficou isso. Ó. Vou terminar de almoçar, né? Tá muito bom. Então a receita é essa. Então é isso, meus amores. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.